Olá, aqui é o Carlos Vieira e neste vídeo eu vou explicar como você pode criar uma capa para e-book grátis e depois criar também a versão em 3D. E o site que eu vou usar é o Canva, que é um site muito bom e que eu uso muito. Então aqui no Canva irá pesquisar por e-book cover. E irão ser apresentados aqui vários modelos de capas. Clica numa, clico aqui em usar template e vamos para o editor de templates do Canva. Aqui existem vários modelos de capas, algumas grátis e outras pagas. Ao colocar aqui o rato em cima você pode ver que aqui diz free, esta é gratuita, esta não, esta é paga, esta diz free é grátis, esta é paga, também paga, também paga, esta diz free é grátis. E pronto, o seu objetivo aqui é escolher um modelo que seja gratuito para criar a sua capa 2D. Eu vou escolher aqui um modelo e mostrar como é muito fácil editar o template e criar uma capa gratuita. Eu vou escolher, por exemplo, este modelo aqui que é gratuito. Imaginemos que você quer criar um e-book de receitas para emagrecer. Vou editar aqui o título, vou colocar aqui, por exemplo, 20 receitas para emagrecer. Vou editar aqui e escrevo receitas para emagrecer. A letra ficou um pouco grande, por isso eu vou aqui e vou reduzir o tamanho da letra. Aqui em baixo pode colocar o nome, o seu nome. Isto também é possível editar. E pode também usar aqui uma imagem. Para imagens eu uso o site pizzabay.com, que é um site de imagens livres de direitos autorais. Vou aqui pesquisar por emagrecer. E tenho aqui várias imagens sobre emagrecimento. Vou baixar, por exemplo, esta. Free download. Escolho aqui o tamanho menor. Download. Vou escolher mais algumas imagens. Mais duas imagens ou três. Vou escolher, por exemplo, também esta imagem aqui. E agora vou de novo ao Canva. Vou aqui a uploads. E posso fazer o upload das minhas imagens. Do Pixabay. Tenho aqui as duas imagens. E agora eu posso usar uma imagem à minha escolha para colocar na capa do meu e-book. Vou experimentar esta aqui, por exemplo. Aqui está. Posso também experimentar esta. Ficaria assim. Tenho aqui outra imagem. Mas eu vou escolher, se calhar, esta primeira. Para o nosso exemplo. E tenho aqui a minha capa de e-book feita. Agora, clico aqui em Download. Vou escolher o formato de imagem. O PNG, por exemplo. E vou fazer o download. Agora, o próximo passo é criar a versão em 3D da capa. E para isso, eu vou usar aqui o site boxshot.com. Onde podemos criar a imagem em 3D. E para isso, vamos precisar da imagem da capa da frente. Que acabamos de criar. E também aqui uma spine. Que é esta lombada aqui do e-book. E agora, eu vou explicar como é que podem criar esta spine. Tenho aqui a minha imagem da capa. E o que eu vou fazer é criar uma cópia. Desta imagem da capa. Vou fazer copiar e colar. E vou agora editar a cópia. Vou usar aqui o Paint. Que é bastante rápido. E o que eu vou fazer é apenas encurtar a imagem. Aqui um bocado. E ficarei com este bocado de imagem para a minha spine. Guardo. Tenho aqui a capa. E a spine. Agora vou ao site boxshot.com. E vou fazer aqui o upload da imagem de capa. Que é esta aqui. E vou também fazer o upload da spine. Ou lombada. A spine aqui não ficou muito boa. Devia ter ficado aqui o vermelho um pouco mais acima. E o que nós podemos fazer é editar novamente a spine. Eu vou copiar aqui um pouco da imagem por exemplo. E vou colá-la aqui para ficar. O vermelho um pouco mais acima. Vou guardar. Vou fazer aqui o upload novamente. Vou fazer aqui o upload novamente. Vou ter que mudar aqui o nome do fecheiro. Para ver se consigo fazer upload novamente. Já fiz o upload e como se vê o vermelho já ficou um pouco melhor. Para o nosso exemplo. E o que eu... Já temos aqui a capa pronta em 3D. E o que eu vou fazer é agora clicar aqui em render. E o... O site irá criar a minha capa em 3D. Isto pode demorar algum tempo. Eu vou cortar o vídeo. E já volto para mostrar a versão final da capa. E pronto. Já temos aqui a versão da nossa capa em 3D. E o que eu vou fazer agora é o download da imagem. Versão gratuita. Também é possível obter aqui uma imagem melhor. Só que esta aqui temos que pagar. Já fiz o download. E vou mostrar a versão final da capa. Que está aqui. E pronto. Esta é a nossa capa gratuita em 3D. Espero que tenham gostado do vídeo. E até uma próxima.